Olá, tudo bem com vocês? O Sol está no signo de escorpião, mas até quem não liga para a astrologia tem motivos para pensar no aracnídeo, que é o mascote da divisão esportiva da Fiat. Isso porque, depois do pulse, é a vez do Fiat Fastback Abarth ser lançado. O SUV Coupé não traz mais potência ou torque, mas a equipe de engenharia de Betim se esforçou para incrementar diversos aspectos mecânicos do carro, que vai muito além de um esportivado. Também há mais estilo e, surpreendentemente, o Fastback Abarth chega por R$ 159.990, logo, o novo topo de linha da gama é bem melhor que o antigo detentor do posto, e ainda assim custa menos do que seu antecessor custava até então. Mas já não existia um Fastback Abarth, diriam alguns. Na verdade, esse é o Fastback Limited Edition Powered by Abarth, que era o único a oferecer motor 1.3 turbo de 185 cv e 27,5 kg frossa metro. O Abarth no seu batismo não passava de marketing, pois não havia estética esportiva tampouco modificações estruturais nesse sentido. No Fastback Abarth de verdade, a história é outra. O que muda na mecânica? Ao contrário do Pulse Abarth, aqui não há ganho de potência ou torque. O Fastback Abarth mantém um 1.3 turbo de 185 cv e 27,6 kg frossa metro, com transmissão automática de seis marchas. Era a única opção, dado que o motor 2.0 turbo, 272 cv e 40,8 kg frossa metro, que estreou na Ram Rampage, e chega em breve aos Jeep Compass e Commander, é incompatível com um SUV Coupé. A própria Celan Atlantis, porém, já confirmou que oferecerá uma preparação à parte para a dupla de SUVs esportivos. Com tais incrementos, a expectativa é que potência e torque cheguem a impressionantes 220 cv e 35,0 kg frossa metro, graças a escapes quádruplos, novos coletores de admissão, filtro de ar e intake, o filtro de ar cônico, que dispensa a caixa do filtro, e downpipe, entre outras coisas. Mas números não são tudo, e o ganho de esportividade começa no escapamento duplo, com tubulações alteradas para que 1.3 turbo faça mais barulho e tenha ronco mais grave, com direito a pipocos. No conjunto de suspensão, amortecedores mais rígidos e estáveis foram instalados na frente e atrás. Na dianteira, ajustes de geometria deixaram o SUV Coupé 0,5 cm mais baixo, diminuindo a rolagem em curvas exigentes e tornando a direção mais direta. Por fim, rodas de aro 18, mais largas e com pneus mais aderentes, ampliam a força G a qual o flashback se submete antes de derrapar. Um destaque é o modo Poison, ativado através do chamativo botão vermelho do volante, ele deixa o acelerador tão sensível que basta pressioná-lo até a metade do curso para que 100% do torque seja entregue. O computador passa a subir marchas em rotações 30% mais altas, e as reduções ocorrem precocemente para que o freio motor ajude nas frenagens. O veneno também age endurecendo o volante, tornando controles de tração e estabilidade mais sutis e ativando a vetorização dinâmica de torque. A dirigibilidade fica muito mais arisca, mas o flashback a bar também é mais rápido de fato e vai de 0 a 100 km por hora em 7,6 segundos, 0,5 segundo a menos que a outra versão com 1.3 turbo. Graças ao novo aerofólio traseiro e difusor de ar, a velocidade máxima também cresceu 5%, indo aos 220 km por hora. O que muda no visual? O jeito mais fácil de identificar um Fiat Porsche Abarth é pelo seu para-choque dianteiro. Acontece que essa peça veio justamente do SUV Coupé, e a fabricante não quis criar algo exclusivo para o Faceback Abarth. Na dianteira, as novidades são um pouco mais sutis, incluindo o emblema do escorpião na grade dianteira, textura de fibra de carbono no friso que vai de uma ponta à outra do capô e elementos coloridos na entrada de ar inferior. As rodas exclusivas devem agradar, com design de raios finos, uma fina borda vermelha na circunferência externa e até a simulação de parafuso central, meio que a moda dos carros de corrida. Por dentro, a decoração rubro-negra é predominante, com um friso em vermelho bem chamativo no painel tal como a textura que imita fibra de carbono logo abaixo, com costuras igualmente vermelhas. O escorpião aparece em frisos e vários emblemas espalhados pela cabine. Os bancos são em couro, como já era no antigo topo de linha. A diferença é que o símbolo da Abarth está impresso em baixo relevo e, novamente, as costuras vermelhas estão presentes. O mesmo vale para o volante, que é idêntico ao do resto da linha mas traz revestimento em couro perfurado e o emblema da Abarth, além de borboletas para trocas sequenciais de marchas. Também segue o mesmo quadro de instrumentos digital de 7, mas com grafismos próprios. Se mantém, por fim, a central multimídia de 10,1 com Android Auto e Apple CarPlay e carregador de celular por indução. Não há controle de cruzeiro adaptativo, mas frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa e farol auto-automático estão presentes. Os test-drives do novo Fiat Fast Abarth começam nesta quinta-feira, nos 70 pontos de venda da divisão esportiva no país. Curiosamente, as outras 500 concessionárias da Fiat no país também vendem Pulse e Fast Back Abarth, mas só na modalidade de venda direta. Se gostou, compartilhe e deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!